Tamo sendo puxado, oh, tamo sem bateria, tá ligado? Sem bateria, sem nada tio, tá ligado? Tamo sem bateria, não tem som, não tem farol, a bateria foi pro pau mesmo tio, tá ligado? Salve galera da Família do Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez galera a gente tá começando aquele vídeo pesado mano Hoje vai ser o dia que a gente vai me internar o Voyage, mano, vamos tá levando o Voyage no mecânico Já avisando o mecânico lá, vamos tá levando o Voyage porque queimou o motor de partida de novo, deu o BO galera E mais uns probleminhas, vamos mandar arrumar e logo vai voltar o Voyageiro nas pistas Como vocês podem ver, tamo com o Polo aqui, a gente vai tentar puxar com o Polo, vamos ver o que vai dar E já vamos deixar seu like, se inscrever no canal, vamos ativar o sininho e compartilhar pra geral porque fortalece demais galera Então bora pro vídeo, vamos ver como que vai ficar e logo logo a gente vai tá com o Voyageiro na pista mano Pra quem tá curtindo os carros vlogs de Voyage, carro vlog de Polo, vai tudo dar estrala Então vamo que vamo, é nóis e vamo pro vídeo mano Vamo ter que dar um tranquinho no carro, vamo ver o que vai acontecer mano, vamo ver o que vai acontecer Eu também tô ansioso, eu não desce mano Já tamo aqui galera no Voyageiro, como vocês podem ver, tá ligado? Pra quem tava com saudade aí do Voyageiro, tamo aí na área, vamo engatar ele ali no Polo ali velho, tá ligado? O painelzinho do Voyageiro continua a chave tio, os contagiirão ali chamando, os turbeira no giro tio Vamo nessa mano Rapaz, foi pegar a chave ali do Voyageiro, a gente vai agarrar tá no Polo Mas tá com o Polo mesmo, tá ligado? Mas tá no Polo e vamo ver como vai ficar né tio Já tamo com a gasolininha aqui do lado, pra deixar lá no mecânico O Voyageiro vai vir em chave Tá ligado né? Fica ali dando luz né? Ah? Hum? Não sei hein? Tem que ir devagar Tá bom aqui tá? Tá bom Então bora nessa galera, bora nessa A boleira vai puxar ali na frente E nós vai aqui tio E vamos nessa galera Nessa, a boleira vai puxar Então você não puxar, tu tá ligado Pai, vai devagar Tamo sendo puxado galera, tá ligado Tamo naquele, naquele Tranquinho de leve Tamo sendo puxado Vai ir abandonado, tá indo pro mecânico Pra quem não sabe aí, pra quem tá chegando agora no canal Sejam muito bem-vindos Aí, tá ligado Tamo indo levar o Vai gerando mecânico Daquele jeito moleque, daquele jeito, tá ligado Tamo indo lá no mecânico O poleiro tá puxando Pra quem não sabe, o pole é meu também E tamo com o voyaginho O voyaginho tá abandonado faz um tempinho Já moleque E vai ser restaurado o bagulho, mano O bagulho vai vir monstro, tio Pensa, o bagulho vai vir monstro, tio Nossa, mano Ó, boa felicidade de estar sendo puxado Galera, tá ligado O bagulho é doido mesmo E vamos, vamos trazer o voyagero de volta, mano Voyagero chave Vai voltar de novo, tá ligado Todo mundo olhando O bagulho sendo puxado, tá ligado E vamos nessa, mano Vamos nessa A oficina fica Fica pra cima aqui Já conversamos com o cara Deu problema no motor de partida de novo Eu não sei se é só o motor de partida Eu acho que deve ser mais alguma coisinha, tá ligado Deve ter mais algumas coisas Que deve ter dado pau, tá ligado Só que a gente, vamos ver, mano A gente vai mandar o cara arrumar O que tiver pra arrumar nele, a gente vai arrumar Logo, logo a gente vai estar colocando os contagiros De combustível e de pressão do motor aqui, mano Vai ficar chave Pra ficar estilo tourbacks, velho Tourbacks Tamo sendo puxado Tamo sem bateria, tá ligado Sem bateria, sem nada, tio Tá ligado Tamo sem bateria Não tem som Não tem farol A bateria foi pro pau mesmo, tio Tá ligado O negócio zerou tudo, tio E os tiozão tudo ficou olhando Nós quase chegando na oficina Só puxando os turbão, tio Só puxando os turbeira, tio Nossa, velho Olha o viagem, passa por nós ali também, tio Já tá ligando na oficininha aqui Espero que o cara resolve Confio no cara Vamos ver aí o que vai dar Espero que fique bom E logo logo a gente vai vir estralando, pai Estralando Logo logo a gente vai estar providenciando também um carbura novo Também Que isso aí é importante pro carro Tá importante por enquanto Tem que abrir aqui igual caminhão, tio Vai, pai Puxa E aí vamos deixar o carro na oficina aqui, pai O carro vai ficar na oficina internado por enquanto Tá ligado? É isso aí, mano O que deu pra fazer nós fez Vamos deixar na oficina agora aqui Aos cuidados dos mecânicos, né, mano? Tá dando a rézinha aqui Pegou um bonézinho de leite, tio E logo logo a gente vai estar com o Voyage Vamos estar fazendo mais carro vlog aí com o Paula por enquanto, tá ligado? Não pode parar, né? Eu acho que vocês também estavam com saudade Tirar a câmera aqui, mano Mas Deu esse pé de carro aí, tio Não dá um tapete pra eu me deitar aqui, chão Não dá um tapete, só pra eu me deitar Tá fechando com a sexta Primeira, bicho, não deu o segundo, bicho, não é um Não dá nada É um peida O senhor é meu, né? Galera, deixamos o carro lá no mecânico O coração partido Estamos voltando pra casa Tô aqui do lado do meu carro do bólogo A poleira tá aqui, velho Tá ligado? O painelzão é um monstro, né, tio? Fala aí, painelzão é um monstro Mas o Voyageira ficou na oficina Ficou internado Eu vou gastar um bom dinheiro Mas eu acho que vai voltar bom, mano Eu acho que vai ficar bom Saindo desse mecânico A gente vai pro outro mecânico levar Pra mexer no carburador Porque esse mecânico que a gente levou É autoelétrica Ele mexe com algumas coisas Na parte do motor Mas a parte do carburador Ele não mexe Então a gente vai saindo de lá Já vai levar pro outro mecânico E vai ficar top, mano Espero que vocês curtam Vamos deixar seu like Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar e logo, logo O Voyage tá na pista, mano Vamos esperar É nóis, tamo junto E... Vamos se inscrever no canal Se inscreva no canal.